O Débora, a gente ia começar o nosso papo justamente sobre esse imbróglio aí, queria um pouco da sua opinião, até por conhecer também a Melody, que a senhora conhece há muitos anos. Sim, na verdade eu conheço o pai dela há mais de 20 anos, o pai dela, né? Então, assim, eu devo ter visto a Melody na barriga, com a Gaiane, a mãe dela, né? Então, assim, vi muito pequenininha, o que eu sei é que, assim, ela é adolescente, ela ainda não teve uma visão da vida, assim, política, então ela segue o que o pai fala, né? E até um tempo atrás que eu tinha visto, o perfil da Melody seguiu o Bolsonaro, e aí, bom, a Melody não tem ainda consciência, né, gente, política, pra poder opinar, né, pra poder entender o que tá acontecendo, a catástrofe do nosso Brasil, então, como eu disse, ela não tem referência em casa pra isso, né? E, realmente, a Anitta, ela já tinha falado que ela fazia a coisa, né, do kikiki, que ela sempre fala que ela faz o kikiki, né? Então, ela já começou aí, eu comecei junto, tá viralizando o TikTok, tá viralizando tudo quanto é canto, por quê? Porque a Anitta sabe o que tá fazendo, né? O povo vai parar pra olhar lá, quem ainda acabou de, né, entrar na idade de poder votar, 16 anos, enfim, tirou o título, já vai se identificar, né, já vai falar, olha, é isso, é importante, ela tem... Então, a senhora acha que ela traz o assunto Melody, por que quem trouxe o Melody pro assunto, que é a Anitta, apostando na confusão, era isso. Eu acredito que... Hoje eu fiquei refletindo, porque eu não imaginava que eu tomava a proporção que tomou, de verdade. Então, hoje eu fiquei refletindo sobre isso e falei, gente, a Anitta falou, porque eu tava numa live dela de madrugada, eu não sou muito de assistir live das pessoas normalmente, assim, né? E eu entrei na live dela e ela falou sobre a estratégia do kikiki, que não sei o que, que... Aí eu falei, cara, eu juntei os pontos, eu falei, então ela já começou, porque senão ela não teria falado pra Melody, então faz um falsete pro Lula. Né? Eu acredito que ela já começou, e começou muito bem, né? E eu, sem querer, fui enfiada no meio. Claro, né, sendo ativista, tendo aí, né, esse histórico de sempre exaltar o Lula e exaltar a esquerda, mas, de alguma forma, as pessoas me enfiaram ali no meio, porque Lula, falsete, Débora, né? Melody. Então, eu fui aí sem querer, sem querer, acabei tendo um bom retorno. E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas tiveram aí, né, um... Cara, eu nem imaginava que as pessoas iam gostar tanto assim do que eu falei. Você já chegou a ver os comentários? Nossa, fiquei muito feliz. Claro, é impressionante, é impressionante. A gente viralizou em todas as redes sociais, o seu Instagram, o seu Twitter, mas a Aline ia fazer algum questionamento pra senhora. Tem uma pergunta. Você falou que... Claro, tudo bom, prazer. Tudo bem, prazer. É, que a Anitta, né, fala da estratégia do Kikiki, mas será que ela não meteu a Melody na história, porque ela já estava sendo criticada pelo que ela falou, aquela thread que ela fez, falando, ah, eu vou votar no Lula, mas nunca fui petista, não é pra usar minha imagem, porque a galera criticou muito, não tava tão legal pra ela. Aí ela falou da Melody, o que aconteceu? A história virou Anitta e Melody. E aí, nessa história, a Melody é o elo fraco, porque tem as suas fragilidades de direito autoral, ser menor de idade, e também ser um pouquinho sem noção, pois adolescente aí, botando a cara no mundo. O que você acha? Bom, eu acho que a Melody perdeu uma grande oportunidade, posso estar errada, de esperar um pouquinho mais pra Anitta empresariar a carreira dela. Depois da desfeita que o pai da Melody fez com a carreira da menina, queria que ela lançasse, após os 17 anos, pra poder fazer uma carreira, pra não ter limitação de coisas, logo que já existe um histórico com a carreira da Melody, né, assim. Então, eu acredito que a Anitta, não que ela esteja, se sentiu ferida, não, ela é uma mulher forte, ela não vai se sentir ferida. Foi apenas uma coisa que ela falou e que a pessoa não aceitou, e ok. Mas eu acredito que nesse meio, assim, pode existir... não é um jogo de ego, mas é um jogo assim, poxa, se ela gosta de mim, por que que ela não... No caso, né, a Anitta pensando da Melody, por que que ela não deu oportunidade de cuidar da carreira dela? Logo que a Anitta, hoje, ela é um... cara, ela é o maior nome que representa hoje o Brasil, no mundo todo. A Anitta, ela é conhecida no mundo inteiro. Você vê os shows dela, na brincadeira, na França, em qualquer outro lugar, o povo enlouquece com essa mulher. Ela tem a estrela. Então, eu acho que foi meio que isso, assim, sabe? Porque ela não... sei lá, rolou um impasse aí nesse negócio. E, de fato, né, gente, se a Melody fosse empresariada pela Anitta... É que a Anitta não vem querer empresariar. Se quiser... Ou Débora. Ou lá, né? Ó, vou abrir a hashtag, Débora... Débora é empresaria Anitta. É, ao contrário, né? Anitta é empresaria Anitta. Mas, assim, é... Ela... Ela, gente, ia fazer a Melody ser uma próxima Anitta. Boa. Ô, Débora, eu tenho uma pergunta aqui. É... A Melody canta muito bem, tá? A Melody é bonita. As pessoas, de alguma forma, gostam dela. Não importa, ela fala bem, ela fala mal. Tem, ela tem o bagulho. Eu sempre falei isso. Sempre falei isso. Entendeu? O meu negócio é que eu acho que a gestão do pai... Assim, aos poucos também ele foi tentando, né? Então, aos poucos, eu acho que vai amadurecendo a ideia. Mas eu acredito que a gestão do pai, assim... É... Perde um pouco... Pra ela, porque ela é grande. Eu vejo a Melody como grande. Então... É... Ela até me emociona. Então... Eu comecei na idade dela, né? Então perde um pouco, entendeu? Tipo, é um desperdício fazer... De qualquer forma, ficar fazendo cover, ficar pegando música e não existe. Não ter um plano de carreira bonitinho, sabe? Eu acho que é isso que falta pra Melody. É uma carreira séria mesmo. Não que ela não tenha uma carreira séria, gente. Ficou falando que ela é uma menina séria. Mas eu digo assim, com plano de carreira, com ação do álbum... Pelo potencial, né? Que a senhora diz, né, Débora? Pelo potencial, assim. A menina, ela é... Pelas possibilidades... E ela é... Mas eu acho que... Você conversa com ela, ela tem pose de diva, sabe? Ela fala como diva. Ela olha como diva. Ela... Eu acredito na Melody. De verdade. Desvincular. Desvincular. Não sei se ela vai desvincular do pai, né, Marcio? O Pazinho tem um questionamento. Não, eu na verdade... Tô apaixonado pela sua presença aqui no programa. Realmente muito sincera. Muito importante nesse momento que a gente tá falando sobre isso. Muito obrigada. O nosso horário aqui já tá acabando, mas eu não quero que acabe sem a gente ouvir... Sim, já passou a ver. Um falsete. Será que a gente consegue ter... Chico... Fala, Chico Barney, com falsete. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cantar um trechinho da música da Mariah, que é a Esteebleed, que ela faz um falsete suavezinho no final, tá bom? Então, só o finalzinho. Peraí. Oh, baby, baby, and I have a dream You and me... You and me... You and me... You and me... Beijo. Olha, muito obrigada. Sou só fã, Chico. Você sabe disso. Conte comigo. E você também, Aline e Lucas. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram assistindo aqui. Obrigada, UOL. Central Splash. Beijo no coração. Contem comigo.